Um encerado, um plástico... Lu, fala oi pra mim, Lu. Oi, Marisa. Oi, mãezinha. Fala oi, Marizinha, fala. Oi, Marizinha. Oi, Marizinha. E põe aqui com um plástico, um encerado, como que fosse, né? Aí jogava terra em cima. E põe um certo tempo quando tava tudo verde. Depois tirava aquele lá e deixava o carabitário comer. Entendi. Lu, conta pra gente a história aí de como é que faz pra pescar um frango. Põe o milho no anzol e joga o anzol do lado do vizinho pra roubar. E é assim que se pesca um frango? É assim que se pesca um frango. Você acredita nisso, mãe? Eu acredito que as baleias saíram do mar e vieram pro Riveão. Oh, caramba. Põe o milho no anzol. Você acreditou nessa história de pescar um frango? Acreditei, viu? Porque ela me contou com uma sinceridade muito grande, né? Mas é verdade, Rob? Com um olhar de uma pessoa muito séria, muito idônea. Ela falou, olha, pesca frango. Eu já ouvi falar de pescar tudo, né? Menos frango. Mas eu sabia que pescava frango, não. E pede! Mas a Casa Marisa pescou frango, Rob. Dá? Tem frango no vizinho. Nossa, lá tem um frango bonito lá. Se o anzol cansasse, ia jogar o anzol lá. Só não pescou porque o vizinho tava de perto, né? Só não pescou porque o vizinho fica lá de olho. Mas você tá nesse ponto, mas de roubar galinha. Oxe! Roubar a galinha do vizinho. E no sol, tem Xander e Flavinho. Viu? Mas lá na festa de ontem...